E hoje tem hora da baladeira, David Duran e a sua equipe, foi até a gente o Janguru Sul, onde os moradores reclamam da falta de saneamento e do esgoto que está estourado, gente, que vem prejudicando a saúde da população. A falta de pavimentação é outro problema, quer ver? Vem pra tela, estica a baladeira e aperta o play. Seu menino com a poderosa baladeira sabe onde, Janguru Sul, rapaz! Quem foi que me trouxe até aqui? Ele! Aí, o estratosférico ligeirinho, rapaz! E aqui do meu lado, Chachá. A situação complicada do povo aqui, viu? Ligerinho, não beba dessa água. Não beba. Não beba, porque não é bom pra você e nem para a população. É verdade. Esgota céu aberto, rapaz! Pense numa caatinga mais terrível do mundo. Foi a lama mesmo, foi esgoto, foi esgoto. Pense! Tem que chamar quem? Babau. Agora, no um, no dois, no três, tu! Eita, menina aí, rapaz! Chachá se transformou em Babau. E você vai acompanhar tudo da matéria. Vamos lá! Roda a vinheta, menino! Turma! Olha quem tá aqui, rapaz! Minuzinho, rapaz! Comentarista oficial do Hora da Baladeira, rapaz! Com esse cabelo bonito dele, rapaz! Minuzinho, dê a sua opinião sobre a situação dessa rua. Fala aí, Minuzinho! Eita! Pense num grito medonho, rapaz! Seu menino e a montoeira de gente tá aqui, ó! Pessoal, tudo aqui indignado. A situação tá insuportável. E aí, eu vou falar com o meu amigo aqui, Luiz, né? Luiz. É o meu amigo Luiz. Luiz, mora quanto tempo mais ou menos aqui, rapaz? Aqui desde 2006. Eita, rapaz! Desde 2006 e a comunidade foi fundada em 2020. Em 2020? 2020. E 2020 foi fundada essa comunidade aqui. Há 24 anos nós vivemos nessa situação. 24 anos vocês aqui na peia, rapaz! Na peia, na promessa e não sendo cumprido, né? O tempo passando e vocês nessa situação. Só na promessa, só na promessa. Abandono, né, rapaz? Abandono total. Pro povo aí que tá acompanhando entender, como é que é o nome da rua, essa rua aqui, como é que é? A rua aqui é Elian de Aguiar Mendes. Elian? Elian de Aguiar Mendes. Elian de Aguiar Mendes. Aqui no Janguru Sul. Rapaz, anos se passando, como é que é o dia a dia de vocês aqui? Como é que é? O dia a dia é enfrentar essas lamas e quando chega o período de chuva, a situação se agrava. Além daqui da... devido a essas pavimentações cheias de lama, o correio não entra aqui. É mesmo, rapaz. A gente tem que se deslocar pra outros bairros pra ir atrás dos objetos, das cartas. Tudo isso aí por motivo do correio não entrar aqui. E muitas pessoas, Uber não quer entrar aqui, moto, táxi, moto, Uber não quer entrar aqui, por causa da situação. Rapaz, uma ambulância que o pessoal precisa pedir socorro aqui. Uma ambulância tem dificuldade a se deslocar aqui até aqui, a comunidade. Um cadeirante andar aqui, rapaz. Um cadeirante nem se fala. Muitos problemas de pele devido a essa lama exposta, né, ao livre aqui. Então as crianças aqui vivem indo aos postos, né, e postos longe, porque aqui não tem postos de saúde que atenda a gente. Os que tem próximo, eles botam dificuldade pra atender a essa comunidade. Situação difícil... Davi Duran, eu tô aqui pra poder esclarecer esse fake news que eu tô inventando dessa rua aqui, ó. Ih, é! Rapaz, essa rua aqui, ela tá consertada, você sabia disso? Consertada? Pode ir lá na região, é o local que já tá tudo certinho. O problema aqui é que os moradores, não pode ver uma gotinha d'água na rua que o pessoal esquece a torneira ligada. Uma gotinha d'água? É porque os pessoal esquecem a torneira ligada. Aí entra a águazinha ali no canto, o pessoal fica dizendo que tem lama, que tem papai. Inclusive, eu tenho um documento provando, eu tenho um documento provando que a rua já tá consertada. O meu assessor, o Finório, aqui, ó. Esse aqui é o assessor? É, o assessor Finório. Finório. É o assessor do Rio de Janeiro, agora. Ih, é? É o assessor do Rio de Janeiro, agora. É o assessor. Não tem nada de errado, meu lugar. Não tem nada aqui. Tira do povo. Você vai levar uma carreira aqui do cachorro também. Pega, 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 pega. Aqui não tem nada de errado, mas eu babei. Seu menino, até os carros tão atolando aqui na rua, hein? Penses. Ali que tá ali, ó, o vô e a vó atolado, rapaz, com o carro. Penses. Vô, a situação tá complicada, eu não vou. Tá difícil, eu não vou. O povo não aguenta mais não, eu não vou. Pense, rapaz, tem que mandar uns comprimidos lá da vó do Fozorzol pras autoridades lembrarem dessa situação. Pense. Seu menino, e aqui no Janguru Sul vai dar dancinha. Pegou eles? Pegou? Leve eles, leve eles. Pra lá, rapaz. Vamos dançar, vamos lá. No um, no dois, no três, deu seu chapéu. E agora, ó, passei pra lá, vai lá. Resolve logo se não tome baladeira. Resolve logo se não tome baladeira. Pense, rapaz. Esse aqui é o maestro, ó. Pense, rapaz, no balear pro mado. Eu sou o Davi Duran e vai pro Cidade Aleste de Baladeira, ó. Tum! Rapaz, O Davi Duran ficou parecido com o cantor com o Filipão, não ficou? Com o chapéu? Dá pra capturar essa imagem pra mim, do Davi Duran com o chapéu? Deixa eu ver, Adriana. Bem no finalzinho, na hora que ele tava cantando, dançando ali com o pessoal. Resolve logo se não tome baladeira. Ficou parecido com o Filipão, Davi Duran. Rapaz, Davi Duran, pode ser cantor, a gente não sabia, viu? Vamos botar ele pra cantar aqui, né? Deu pra capturar? Olha lá. Sobe a música do Filipão pra mim. Olha aí, ó. Rapaz, Davi Duran. Vamos colocar o Davi Duran lá na equipe de dança do Filipão, viu? Não dá não, Filipão? Bora contratar o Davi Duran, hein? Aí, ó. Tá que dança, ó. Dá pra trabalhar com o Filipão, sim. O chapéu já tá igual. Olha, a situação tá crítica ali no Janguru Sul, viu, gente? E em nota, a Secretaria Executiva Regional 8 informa que já realizou aí uma vistoria técnica na rua Elien Aguiar Mendes, aí no bairro do José Walter, para levantar os serviços públicos necessários. E nós vamos continuar acompanhando e cobrando. Isso aí é esgoto, ó. Tá vendo, ó? Ali tem idosos, como a gente viu. Tem crianças, né, gente? Olha aí, ó. Tem senhoras. Isso é preocupante, que aí é água de esgoto. Algo precisa ser feito aí com urgência. E quando chove, a situação piora. E os moradores estão muito preocupados. Precisa ser feito algo agora, de imediato. Quando começar a chegar aí, né, a quadra chuvosa, toda essa água de esgoto entra nas casas. E aí, é doença que não acaba mais. Vamos continuar. Atenção, moradores do Janguru Sul, viu? Vamos continuar acompanhando e cobrando aí a solução da Prefeitura.